você já ouviu falar o nome de federico por aí porque se você não viu o canal joga do caro hoje vai fazer você lembrar quem foi matias de federico e acredito ele já deu assistência para ronaldo fenômeno mas antes de começar o vídeo vou pedir a você que se inscreva vá lá no vídeo deixe seu like ative o sininho das notificações e valeu matias adria de federico ou simplesmente de federico é um jogador argentino que surgiu nas categorias de base do huracan dito como novo mestre que na verdade de mestre não tinha nada de federico foi um dos destaques do huracan no vice campeonato do torneio clausura de 2009 formando uma bela dupla com javier pastore em agosto de 2009 o jogador foi contratado pelo corintes por cerca de 10 milhões de reais o novo dono da camisa 10 do time de parque são jovens o jogador veio com uma das grandes apostas para o time que estava sendo formado para a disputa da copa libertadores no ano de 2010 ano centenário do clube paulista seu primeiro gol com a camisa do corintes foi marcado no dia 28 de outubro de 2009 pelo campeonato brasileiro contra o vitório no estádio do barradão aos 21 minutos do segundo tempo em 2 de outubro de 2010 o corintes perdia por 2 a 0 para o ceará quando o técnico edilson batista decidiu colocar de federico no jogo após a entrada do argentino o volante paulinho diminuiu o placar logo depois em cobrança de falta de federico empatou o jogo convocado por diego maradona de federico fez sua estreia internacional no amistoso contra o panamá em 20 de maio de 2009 usando a camisa 7 ele marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção nacional da argentina e deu uma assistência no segundo gol na vitória por 3 a 1 seu vínculo contratual com o corintes encerrou-se em 31 de agosto de 2013 hoje com 32 anos de federico joga no time argentino agropecuário com pouco brilho em campo o ex-presidente do corintes andré sanches em uma entrevista no podcast revelou que foi a pior contratação que ele fez no seu período vitorioso como cartola corintiana essa foi mais uma história de jogador que sumiu e aí você lembra